Como saber se a mina é golpe ou o cara é golpe? E vamos abrir pra todas as faixas de idade. Como saber que você tá num relacionamento que é golpe? Gabriela, você que toma muito golpe aí, desavisada. Nossa, muito golpe. Você que é especialista em golpe. Um relacionamento? Eu sou especialista em cair em golpe, né? Não em me safar deles. Qual foi o último golpe que você caiu, Gabi? Nossa, cara, o último golpe... Ah, acho que golpe mesmo foi o pai do Bernardo. Caralho. Caralho, pesado, hein? Exato, é verdade. Golpe, golpe, golpe. Vai ficar isso registrado, né? Vamos tentar conjecturar o que é um golpe. Você tem uma boa relação com ele? Pô, é tem, tem sim, é tem, tem. Não, não, vou te falar. É ok. É? É ok. Beleza. É ok, é ok. Agora que tá pra prosperidade. Já foi pior, já foi melhor. É, eu não tenho nome. Minha mulher não fala comigo. Não, mas vamos falar de golpe. Não vamos falar de tristeza. Cara, como saber, tipo, se é golpe, é isso? É, que você tá no rolê. É, ó. Mas, gente, a premissa do golpe é você não saber, senão você não cai. Mas a gente tá tentando avisar isso. A gente tá tentando ensinar. Porque quando você toma um golpe... Apenas sabedoria e bagagem, meu filho. Não tem como, sabe? É vivência. É caindo em golpe que você aprende a não cair em golpe. Gente que some de sexta e aparece segunda é golpe. Ah, golpe. É golpe. Isso é golpe. É... Gente que você chama pra... Mano, ó, um bagulho que é golpe. Nego que só aparece pra fuder. Independente se é a mulher ou mulher. Golpe. Golpe. É, nego que não sai... Gente que não faz date, mano. Tá ligado? Que não faz date. Vem aqui em casa. É, vem aqui em casa. Toda vez. Vem aqui em casa. Você virou pantufa. Vem aqui em casa. Vem aqui em casa. É só fuder. É golpe, mano. Vem, anota o vosso reino também. É maravilhoso. Ou vem aqui em casa. Ou você vai na casa da pessoa, nego que só quer fuder. Que não... Que não... Que não sai pra um date, mano. Primeiro... Primeira coisa que você tem que fazer... Tipo assim... Todo mundo quer fuder, obviamente. Mas você pode sair pra fuder a primeira vez. Porque... Primeira vez que vocês saem e fiquem doidão no rolê e saem pra fuder, beleza. Na segunda vez faz um date, mano. Pra dar um check. Pra dar um double check. Se não andou de mãozinha dada no rolê, golpe. É, não. Só pra fazer um double check, mano. Porque é fácil depois ir fuder de novo e depois sumir ou... Que mais? Ou entrar num loop assim e você virar... Ou você virar pantufa. Uma coisa que eu reparo que é golpe. Que é a pessoa que não presta muita atenção em você. Nossa, que horror. Tá só no celular, mano. É. Não, não. Mas sabe que você falou uma coisa... Aí você volta e fala... A pessoa... Você fala assim... Não, porque o meu pai... Ah, seu pai não tinha morrido? Não. Pode crer. Hum... É só um night ou pode crer. Porque aí você olha e fala assim... Filha da puta deve ter saído com alguém que o pai morreu recentemente, que aconteceu tal coisa e me confundiu. Porque você já sabe... Golpe. E juro por Deus. Isso aí ainda ok. O problema é quando você acabou de falar uma coisa e a pessoa ela não viu. Você fala... Mano, tipo... Onde você tava? Porque a pessoa não tá prestando... É, porque a pessoa não tá prestando atenção. Você olha... Exatamente. Ela tá aqui, mas tá em... Mas tá em outro lugar. Você consegue ver, né? É, isso é golpe. No olhar da pessoa. Aquele olhar perdido, assim... Golpe. Golpe. Bagulho que eu detesto também, que é muito golpe. Não sei se já passaram por isso, que é a pessoa esquenta e esfria. Tá. Que é a que te dá um pouco de atenção aí, mano... Bó... Some, esfria, não corresponde. Mas isso vai muito de pessoa bipolar também, né? E aí volta... Ah, mas aí, porra, eu não sou terapeuta, caralho. Não quero ser muito maluco. Aí fica difícil avaliar. Porque sabe qual que é a pessoa que, tipo, dá muita atenção pra você, é muito carinhosa num dia, é muito simpática, tá, né? Aí passa uma semana, assim, numa pessoa fria e filha da puta e... Mas, cara, mas a gente acabou de ficar... Mas sabe o que é isso também? Só o amorzinho e agora você... O que aconteceu que a gente foi daqui pra cá, tá ligado? Gêmeos. Mano, você vê que não sou eu, não fui eu. Pessoa de gêmeos, ou ascendente gêmeos. Ai, caralho. Que outro golpe tem? Vocês já caíram em algum golpe? Golpe? É. Golpe do Avatar, mano. Ah, tem o do cara que muda na frente das pessoas. Isso é clássico de homem. Mano, tem... Caralho. E mina também, tá? É. Tá? É, já passei por isso. Eu passei pouco tempo isso, mano. Já passei isso com mulher, já. Ah, mano, a mina, ela é, tipo, legal... Legal, não. Não vou falar que ela fica chata na frente dos outros. Mas ela é de um jeito com você e aí com os amigos... Ela fica meio, ah, mano... Meia cuzona, assim, te tirando. Não muda, não. Tipo, ela leva você pro rolê com os amigos e aí fica meio te tirando no rolê? Ah, mano... Ah, já passei por isso? Não, fica falando uns bagulho meio... Depois te conto umas histórias. Fica falando uns bagulho meio desnecessário, assim, tipo... Sim, sim. Aquela passiva agressiva. Lembra aquele dia que a gente saiu... Mano, tipo, você tá ficando com a mina uns duas semanas, assim... Ah, semana passada que a gente saiu, aí a gente se... Tipo, eu sou free love. Beleza. Mas, semana passada que a gente foi pra balada, a gente se esfregou com não sei quantos, não sei o quê. Tá bom, mano. Por mais que eu seja, eu... Pra que ficar falando todo mundo junto, assim, tipo... Ah, tipo, a mina fica expondo os rolês que ela faz além de você, é isso? É, é assim, mano. Não quero saber. É, beleza. Por mais que eu seja, eu não quero saber. Ah, mas é porque você tem essa coisa, né? Eu não sei trabalhar com isso. Tipo, eu não quero saber, não me dói, mas... Tipo, não me dói, mas... Pra quê? Sabe, até onde você quer ir pra tentar me atingir, pra tentar provar que eu tenho ciúme, sendo que sabe que é um local que me causa dor. É, não. Mas tem a pessoa que... Só pra tentar mostrar, pra tentar ver. Ah, você não é tão seguro de si assim, sabe? Você não é... Você não é esse... Essa fortaleza sentimental que você mostra ser. Mas tem... Não mesmo, mano. É por isso que eu me trato. E pra que você quer me traumatizar? Filha da puta! Nossa, eu quebrei mesmo, mano. Não pode ser que a gente quebrou outra coisa. Mas, oi! Eu vou ficar assim agora. Oi! Eu tô chocado! Pare! Ele quebrou! Oi! Lierson. Cavalo! Cavalo! Meu Deus do céu! Entendeu, gente? Muito obrigado a todo mundo. Gente, não cause ciúme nos outros! Vai tomar no cu! Tô tremendo, Lierson. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a nossa live. Eu virei o corongo agora, no fim da live. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Lierson. Se você quiser assistir o episódio completo, clica no vídeo que vai estar aqui do lado. Vou deixar um outro vídeo aqui embaixo que, com certeza, você vai gostar. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu! Não esquece de se inscrever no canal.